Eternamente meu Senhor, o sepulcro não conteve, e a morte não impediu, de meu Senhor ressuscitar. Vivendo minha mão, morrendo ele me salvou, sepultado levou, meus pecados pra longe, ressuscitando o justifico, de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia, onde eu subirei, ó glorioso dia, ó que glorioso dia. Amém. Que Deus abençoe aos irmãos. Amém. Pela graça de Deus, estamos aqui, nesta noite, acompanhando... Acompanhando... Acompanhando o pastor Marcelo nesse roteiro. Pastor Marcelo, nós já nos conhecemos há uns bons anos, né? E... Ele já esteve em minha igreja várias vezes, também já estive em Guaianazes, São Roque, estive também em Salto, né? Acho que uma vez eu preguei uma escola dominical. E... Sentir o desejo de estar com ele, novamente, fazendo uma visita. E deu certo de estar vindo aqui conhecer a parte da noiva do Senhor Jesus Cristo, que se encontra aqui na cidade de Ribeirão, né? Ribeirão Preto é uma cidade de longas datas também, pra mim. Eu vinha falando com ele lá, há mais ou menos 20 anos atrás. Aliás, eu passava por aqui e vendia com uma perua. Eu pegava... Eu pegava... Mantimentos em São Paulo, ali no lago da Concórdia, naquela região ali. Enchia a perua e vinha pra cá, pra vender. Isso há 20 anos atrás. E depois, Deus me levou a estar ali no Paraná, no ano de 2000, 2001. Ele me levou ao estado do Paraná. E foi me dirigindo ali, de uma forma realmente sobrenatural, até que me levou aonde eu sou hoje, que é na cidade de Pato Branco. Aonde eu moro e aonde nós temos ali também uma pequena parte do corpo da noiva do Senhor Jesus Cristo. Está a minha família ali, a minha esposa, a irmã Joelma, e minhas três filhas. Eu tenho uma filha por nome de Rebeca, tenho uma filha por nome de Dara, e uma menorzinha agora, com quatro meses, por nome de Belém Moriá. É um nome diferente, né? Belém Moriá. Mori em Paranoico não é muito diferente, né? Belém Moriá, bem familiar, né? Está com cinco, está pra fazer cinco meses, né? E na região onde eu atendo ali também, atendo uns nove, uns oito, uns sete lugares mais ou menos, na região Santa Catarina. E também, mais recentemente, uma cidade por nome de Caçadora, onde nós temos um trabalho ali. E Deus tem nos abençoado com esse trabalho. E eu vim pra estar com o pastor Marcelo, né? Nesse bom companheirismo. E creio que Deus pode nos abençoar nesta noite. Amém? Então, tem irmãos que estão nos acompanhando, pela internet também, eu mando a minha saudação. E que eles possam estar acompanhando aí, aonde vamos entrar. Aqueles que já me conhecem, né? Sempre digo, eu sou um pastor mais calmo um pouco pra pregar, né? Então, a maneira como Deus age, como diz o profeta, é um Deus de variedades, né? Deus de variedades. Então, se eu me sentir bem, né? Eu creio que Deus pode nos usar nesta noite. Quando eu falo me sentir bem, eu não fico nervoso, né? Fico mais calmo, né? E carrego as mensagens, a Bíblia. Não tenho a memória boa, igual o pastor Marcelo. Eu disse pra ele que ele tem uma memória muito boa. Ele já ouve e já grava, né? E eu tenho que anotar. E depois eu tenho que ver as anotações de novo. E às vezes, quando eu trago as anotações, eu me perco aqui. Mas dentro de tudo isso aí, como disse o profeta, né? Às vezes, o profeta dizia, dentro de uma mensagem entrecortada, né? Ele dizia que Deus possa nos abençoar, né? E eu tenho um assunto que tem estado em meu coração para falar. Desde quando eu vim de Pato Branco. Preguei em São Roque ontem, né? Falamos um pouquinho desse assunto ontem. E vamos estar falando durante esse roteiro. Falando sobre, mais propriamente dito, né? O anjo do pacto, como estava conversando com o pastor Marcelo. O anjo do pacto. Quando se fala do anjo do pacto, tem muitas coisas que compõem isto. Então, nós temos que procurar entender o que é um pacto. Para sabermos o que é o anjo do pacto. Quem é esse anjo do pacto? O que é um pacto? E o que isso produz? O que produziu? E o que está produzindo? Neste momento, nesta hora que estamos vivendo. Creio que o anjo do pacto, os irmãos já devem ter ouvido falar, né? O anjo do pacto. E eu quero trabalhar falando sobre pacto. Nós vamos relembrar algumas coisas que já ouvimos. E olhar as escrituras. E olhar as mensagens. Como que o profeta nos leva a ver o que... A importância deste pacto. Então, eu tenho algumas escrituras aqui. Que eu quero ler. Nós vamos se colocar em pé. Eu vou tomar... Eu vou tomar... Uma escritura. Vou tomar uma escritura. Malaquias. Para fazermos uma base para isso que vamos falar. Malaquias. É bem conhecida esta escritura. E eu vou tomar Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Que fala sobre... Aqui fala sobre... O anjo do pacto. O mensageiro da aliança. Está escrito... Está escrito... Malaquias capítulo 3. Eis... Que eu envio... O meu mensageiro... Que preparará o caminho diante de mim. Este mensageiro... Preste bem atenção. Este mensageiro está falando de João Batista. Amém? Amém. Depois... Ele fala... E de repente... E de repente... Ele diz... E de repente... Virá... Ao seu... Templo. Vocês viram que não é tempo. Eu falei para o pastor Marcelo... Que as vezes a gente confunde isso. Não é virar ao seu tempo. Mas ele virá ao seu templo. Aqui... Aqui... Está falando... Que ele iria preparar o caminho... O Senhor. Eu vou enviar o meu anjo... E ele vai preparar o caminho... E de repente... E de repente... Virá... Ao seu templo quem? O Senhor. Com letra maiúscula. Elohim. A quem... Vós buscais... A quem... Vós... Buscais... Então... Eles buscavam algo. Eles buscavam... O Senhor. Eles buscavam o Elohim. Eles... Eles estavam buscando. E... Aí ele disse... E... O mensageiro... Da aliança. Aqui está o anjo do pacto. Mensageiro... Significa anjo. Pode ver... Pode ver... Então... Esse anjo da aliança... A quem... Vós desejais... Não é João Batista. João Batista... Está... Um pouquinho mais acima. Ele é o que prepara o caminho... Para que... Elohim... Para que... Jeová... Amém? Pudesse descer em seu templo. Esse... Ele disse... A quem... Vós buscais... E o mensageiro da aliança. A quem... Vós desejais... Uma coisa é buscar... E outra coisa é desejar. Então... Eles estavam... Eles estavam... Desejosos... De... Encontrar... O anjo... Do pacto. O anjo... Da aliança. Porque... Aliança... Pacto... Testamento... Se refere a mesma coisa. A quem... Vós desejais... Eis que ele... Vem... Diz... O Senhor... Dos exércitos. Amém? Essa escritura... É uma escritura chave... Para entendermos... Malaquias capítulo 4. Porque aqui... Fala da primeira vinda... Malaquias 4... Fala da segunda vinda. Amém? Vocês entenderam? Malaquias 4. Amém? Então... É... Essa escritura de... De Malaquias 3... É paralela com Malaquias 4. É o 2 Elias. O Elias da primeira vinda... E o Elias da segunda vinda. Amém? Então... O profeta... Mombrana... É... Em uma oração... Ele cita essa escritura aqui. Em uma oração. Ele disse... Que o Senhor possa vir... Ao seu templo... Que somos nós... Pedras vivas. Amém? Então nós vamos orar... E... Nós vamos... Decorrer as escrituras. Senhor Deus... Pai Celestial... Nesta noite... Estamos reunidos aqui... Mais uma vez... Viemos... Pai... De uma boa viagem... Um sol... Quente... Escaldante... Pai... Nesses últimos dias... Mas chegamos bem... E estamos aqui... Pararemos a Tua Palavra... Encontramos um lugar agradável... Senhor... E pedimos que o Teu Espírito Santo... Possa vivificar as escrituras... Em nossos corações... Aqui estão irmãos... Irmãs... E aqueles que estão acompanhando... Que creem em Tua Palavra... Queremos... Pai... Adentrar... Véu adentro... Senhor... Queremos comer... Desta Palavra... Pai... Deste Pão Vivo... Pai... Em nome de Jesus Cristo... Amém... 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 É... A primeira coisa... É bem extenso... Esse assunto... O Senhor me deu... É... Liberdade... Um pouco... Mais de tempo... Né... Para entrarmos nisto... Mas uma das coisas que... Que... Temos que observar... É o que significa pacto... O que significa pacto... Por quê? Como vamos... Irmãos... Como vamos... Desejar... Presta atenção... Desejar... Como está escrito aqui... Buscar... E desejar... Encontrar... O anjo... Do pacto... Sem saber o que é pacto... Sem saber o que... Que está... Envolvendo este pacto... Então o profeta... Nos leva... A olhar... Primeiramente... Ele disse assim... Eu quero que vocês observem... Eu quero colocar uma pequena base aqui... É... Na mensagem... Jeová Jireh... Parte 1... Essa mensagem... Jeová Jireh... Nós temos ela traduzida... Eu gosto de citar... A mensagem... Porque as vezes... Irmãos... Ler... Anotar... Em casa... O profeta disse... Essas palavras... Assim... É... Vocês sabem... Isto é algo parecido... Com o que aconteceu... Comigo... Quando eu fui salvo... Eu tinha sempre ouvido... Sobre... Deus... Sendo... O grande Deus... E vocês sabem... E vocês sabem... Quando eu fui salvo... Alguém disse... Agora... Tudo o que você tem que fazer... É unir-se a uma igreja... E colocar o seu nome... Nos registros da igreja... Na igreja batista... Isso é tudo o que você deve fazer... Isso é tudo o que você deve fazer... Não é diferente dos dias de hoje... Quando a pessoa é salva... Às vezes ele ouve... Tudo o que você tem que fazer... É só ser batizado em nome de Jesus Cristo... E já está bom... Tomar a ceia... Lavar os pés... Mas você sabe... Presta atenção no que o profeta disse... Mas você sabe... Um dia... Eu vi... Que era herdeiro de algo... Você ouviu que você era herdeiro de algo? Que eu queria olhar... Então... Eu vou conectar muito forte isto... Para que aqueles que pensam que não há necessidade de falar sobre estas coisas... E entender estas coisas... É porque ele não viu... Que ele é herdeiro... Porque o profeta está dizendo... E aqui... Alguém disse para ele... Que não era só... Porque ele foi batizado em nome de Jesus... Talvez da sua cabeça... Você pode pensar... Tá... Mas o Mombra... Ela foi batizada pelo Dr. David... Em nome de Jesus Cristo... Inclusive... Quando ele... Começou a ter as visões... Quando ele começou a ter as experiências... Ele não pediu para ser batizado de novo... Ele não foi batizado de novo em nome de Jesus Cristo... Porque ele disse... Porque quando eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo... Pelo Dr. David... Eu crie... Eu crie no batismo... Por isso que... Eu conectei isto aqui... Eu quero conectar... E o professor está conectando isto aqui como uma herança... Ele disse assim... Vocês sabem... Eu sou exatamente desta maneira... Ele disse... Olha como é que eu sou... Como... Uma grande loja... Você a possui... E tudo o que está ali... Te pertence... Vocês entenderam? Ele disse... É como uma grande loja... Tudo o que está ali... Te pertence... Aí ele disse... Você... Não sabe o que possui... Até que não procura pela Bíblia... Para encontrar as promessas... Tá... Então o povo estava procurando... Veja bem... O povo estava buscando aqui... O mensageiro da aliança... Por que que eles buscavam o mensageiro da aliança? Eu estava lendo com a igreja esses dias... No testemunho no mar... Quando o profeta prega testemunho no mar... Às vezes nós prega aquela mensagem... E entendemos... De um ângulo... De um entendimento... Às vezes até superficial... O profeta cita duas coisas... Que me chamam a atenção... Ele disse... Primeiro... Você nunca deve ler a Bíblia... De um ângulo denominacional... Ele disse... E quando alguém ler a palavra... Com o entendimento... Ler a palavra... Superficialmente... Ele terá um entendimento superficial... Duas coisas... Você pode ter um entendimento superficial... E você pode ler... De um ângulo denominacional... Agora... Aqui ele está dizendo... Aqui ele está dizendo que... Você não sabe o que possui... Até que não procura pela Bíblia... Para encontrar... As promessas... Amém? Eles te manterão longe delas... Se puderem... Mas elas são suas... Cada promessa... É para... Abraão... E para... Sua... Semente... Após... Ele... Amém? Cada promessa divina... Na palavra... Pertence... A Abraão... E a sua... Semente... Amém? E você... É herdeiro disto... Um herdeiro... Amém? Oh que coisa... Eu gosto de olhar ali... E ver... O que eu possuo... Se alguém me dá algo... Eu gosto de apreciar aquilo... Amém? Então se nós temos... Irmãos... Se nós temos... A oportunidade... Nós vamos ver aqui... De ter a palavra aberta... Revelada... Toda a Bíblia... Por que não pegar cada... Cada pedacinho dela... Amém? Por que não comer... Por que não buscar lá... Porque tudo te pertence... Amém? Se... Ele disse... Se alguém me dá algo... Eu gosto de apreciar aquilo... Eu gosto de olhar pela Bíblia... E ver o que me pertence... Cada semente de Abraão... Deve fazer isso... Amém? Você é semente de Abraão? Sim... Amém? Você é semente de Abraão? Amém? Ele disse... Cada semente de Abraão... Deve fazer isto... Quando você se torna nascido de novo... Cheio com o Espírito de Deus... E o Espírito Santo sobre você... Você é herdeiro para cada uma daquelas promessas... Amém? Vocês sabem... É como eu disse... É uma grande loja... Amém? Pois nós fomos batizados nessa loja... Amém? Por um Espírito... Somos todos batizados em um corpo... Amém? E este corpo é Cristo... Qual é a semente real de Abraão? E herdeiros de tudo o que ali está... Amém? Amém? Tudo o que estava em Deus... Deus derramou em Cristo... Tudo o que estava em Cristo... Ele derramou no crente... Amém? Deus sobre nós... Deus conosco... Deus em nós... Tudo... Cada promessa no livro... É sua... Se você puder crer nisto... Se você tiver fé... O suficiente para aceitar e crer nisto... Amém? Você sabe... Eu olho ao redor... Então... Pastor... Por que o senhor está falando isso? Porque nós vamos olhar... Um pouquinho... Vamos subir um pouquinho... E olhar estas promessas lá em Gênesis... Saber... Quem é esse anjo do pacto? Será que tem interesse em saber... O que é esse anjo do pacto? Os filhos... Semente real de Abraão... Querem saber o que é esse anjo do pacto... Sim? Eles querem... Porque pertencem a ele... Amém? Aqueles... 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 Disse... Disse... Malaquias... A quem vós desejais... Sabe o que é isso? Eles estavam desejando... Ver o anjo do pacto... Agora ele disse... O profeta disse... Agora... Se eu encontro alguma coisa... Que está um pouco alto demais... Eu não sei se eu vou alcançar a entender isso... Querendo saber o que está ali... Ah... É muito alto essas coisas... Muito profundo essas coisas... Eu vou... Né... Deixa quieto... Ele disse... Não... Eu vou tratar de conseguir uma escada... Aleluia... É verdade... É muito alto... Não... Deixa quieto... Não... Eu vou pegar uma escada... Ele disse... Eu vou pegar uma escada... Trazê-la... E subir por ela... Até que eu fique... Na altura disto... Essa é a maneira... Uma promessa na Bíblia... E alguma coisa parece como que um tanto misteriosa para mim... Deixa quieto, irmão... Não... Eu apenas me mantenho em oração... Até que eu alcance aquilo... Amém? Sim... Um pouco misteriosa disse... Mantenha em oração... Até que você alcance aquilo... Porque você é um filho de Abraão... Que pertence àquilo... Amém? Amém? Eu disse... Continuar orando... Continuar indo adiante... Subindo... Crendo... Até que você torna herdeiro daquilo... Você tem uma promessa... E você tem direito a ela... Amém? Então... O profeta fala sobre isto aqui... Olha o que que ele coloca para nós... Olha o que que ele coloca... Se alguma coisa é um pouco misterioso... Eles pegam a escada... Olha só a escada... Esta escada... O profeta diz na mensagem... Cristo e o mistério de Deus... Ele fala que... Essa escada é a escada de fé... Porque ele fala que nós temos cinco sentidos... Do corpo... E esses cinco sentidos do corpo... Só tem acesso às coisas... Dessas três dimensões aqui... Luz, matéria e tempo... Luz, matéria e tempo... Cinco sentidos no corpo... Cinco sentidos... No espírito... Ele diz... Vocês tem acesso a isso... Diz... Porém tem outro mundo... E esse outro mundo... Você só entra nele com uma escada... Você tem que pegar essa escada... Ele diz... E subir nela... E conforme você vai subindo nela... Degrau por degrau... Por isso, irmãos... Que o lema da noiva é... Subicá... Não é? Subicá... Subi mais alto... Subicá... Isso é subicá... É para você subir... Sim... É para subir... Amém... Quando vem destas coisas acontecendo... Olhar para onde? Para cima... É... Olhar para cima... É tudo subicá... Subi... Subi o nível mais alto... Subicá... Amém... É para subir, irmãos... Enoque subiu... Então vamos olhar um pouquinho lá... No livro de Gênesis... E vamos ver um pouquinho sobre pacto primeiro... Pacto... Quer abrir sua bíblia ali no livro de Gênesis? Quer pegar a sua escada e subir um pouquinho? Vamos subir? Amém? É, glória! Glória a Deus! No livro de Gênesis... O profeta... Glória a Deus! Nos leva a olhar o livro de Gênesis... E preste bem atenção... Que ele cita no livro de Gênesis... Ele fala de Gênesis... Ó... Ele fala Gênesis 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18... Ele vai... Até Gênesis... 20... Que é o nascimento de Isaac... 21 vem o nascimento de Isaac... Então, de Gênesis 13, né? Senhora, de Gênesis 12, melhor dizendo... Até Gênesis... 20... Não... 12 até o 20... Está as eras da igreja... Todas elas... As eras da igreja até o rápido... Transformação dos corpos... E o encontro... Com os senhores... Nos ares... Até... Gênesis 20... Gênesis 20... Você vai encontrar o corpo transformado, né? Ele foi... Teve o corpo transformado... Porém, entre... Entre... É... Gênesis 12 até o 20... O profeta fala de um pacto que foi feito aqui... Eu vou ler aqui... É... Deixa eu pegar aqui... E deixar registrado isso... Para que vocês vejam... Gênesis... Gênesis... 13... Eu vou citar como o profeta citou aqui... Veja bem... Vamos... Agora, vamos tomar uma declaração a mais aqui... Veja... Que eu tenho... Como que uns... Três minutos agora... Fique-se bem... Três vezes... Ele mencionou... Três vezes... Ele mencionou sobre... A confirmação do pacto... Aí ele cita... Aí ele cita... Gênesis 13 e 14... O que nós encontramos em Gênesis 13 e 14? E disse o Senhor a Abraão... Depois que Ló se apartou dele... Levanta agora os teus olhos... E olha desde o lugar aonde estás... Para o lado do norte... Do sul... E do oriente... E do ocidente... Porque toda essa terra que vês... Te hei de dar a ti... E a tua descendência... Para sempre... Você está incluído nessa descendência aqui? Amém! Essa promessa é para você? Amém! O profeta pregou a mensagem... A Abraão... E a sua semente após ele... Isso te pertence também... Por isso que Jesus disse... Os mansos herdarão a terra... Amém? Essa terra, irmão, nos pertence... Amém! Você sabia? Essa terra nos pertence... Ela está passando por um... Ela passou por um processo... E vai passar por um outro processo... E está escrito em Malaquias... Que nós pisaríamos a cinza... Dos ímpios... Essa terra... Por isso quando vemos estas coisas... O profeta disse... Aí paramos de brigar por terras aqui... Paramos de... De se apegar aqui... Porque te pertence... Porque quando Abraão... Quando Abraão saiu... Quando Abraão saiu... Se conseguimos ver isso... Quando Abraão saiu... Obrigado... Deixa eu colocar isto aqui... Ó... Quando Abraão foi chamado em Gênesis 12... O profeta disse assim... Ele disse assim... Então nós vemos que Deus... Aqui falando com Abraão no altar... Quando aquela questão veio entre Abraão e Ló... Ele era seu sobrinho... E finalmente disse... Somos irmãos agora... Não vamos ter qualquer intriga entre nós... Agora você... Se você for para o leste... Eu irei para o oeste... Se for para o oeste... Eu irei para o leste... Vamos simplesmente nos separar... Há espaço suficiente aqui para todos nós... E você apenas vá em frente... Faça sua escolha... Aquele... Era o real... Espírito... Cristão... Em Abraão... De dar ao inimigo... Até mesmo... O benefício... Da escolha... E assim... Ele o deixou tomar... Seu caminho... Agora... Deus... Veja bem irmãos... Deus quer que vocês se separem... E que se afaste... Tão longe destas coisas... Até que você não mais a possa ver... Então... Você passa a querer... Uma só coisa... É o que ele prometeu... Você muda o seu querer... Mas a senhora Ló... Ela meio que gostou daquilo... E sem dúvida... Deve ter dito... Querido... Agora eu estive ali embaixo... E você viu como as mulheres estão vestidas... Olhe para aquelas meninas... Olhe como nossas meninas se vestem... Então você não acha que aquelas... Estão mais modernas... Oh que coisa... Se nós... Não temos voltado... Para uma outra Sodoma... Eu não sei... Assim nós encontramos... Mas Abraão ficou com a promessa... Então vemos... Conforme a leitura... Abraão tomou as terras mais pobres... A pouca distância... Ficou ali em cima... Onde não havia muito pasto... Para o seu gado... E mais... Ele estava pronto para tomar o caminho... Porque Deus o tinha colocado naquela terra... E era ali onde ele queria ficar... Pronto para tomá-la... Agora... Quando ele... Aí entra a questão... Finalmente... Plenamente... Obedeceu a Deus... Quando ele finalmente... Obedeceu a Deus... Em sua... Plenitude... Para separar a si mesmo... Completamente... Foi então que o Senhor lhe apareceu... Novamente... Vocês entenderam? O que nós aprendemos aqui? Então nós estamos indo para... Entendemos um pacto... Certo? Estou falando sobre o anjo do pacto... Mas temos que entender o que é o anjo do pacto... O que é um pacto? Como era feito o pacto? O que continha nesse pacto? E quem foi... O profeta vai dizer aqui... E quem foi... Que recebeu esse pacto? Esse pacto foi dado a... Abraão... E a sua... Semente... Então... Ele chega em Abraão e diz... Abraão... Você tem que obedecer... 100%... Tem que vir a uma obediência em plenitude... Para que o Senhor possa aparecer... Outra vez... Para a confirmação do pacto... Abraão obedeceu em Gênesis 12... Mas ele não obedeceu... Em... Plenitude... Aí... Para que você possa ir comigo... Pegou a escada? Pega a escada... Vai subindo... Martí Lutero obedeceu em plenitude? João Eslo obedeceu em plenitude? Não... Os pentecostais obedeceram em plenitude? Não... Teria que haver um povo que iria obedecer... Em... Plenitude... Então ele disse... Até que ele não se separou... O Senhor ficou longe de Abraão... Mas quando ele... Plenamente obedeceu... Deus lhe apareceu... E ele disse... Abraão... Levante teus olhos... Olhe para o leste... Olhe para o oeste... Olhe para o norte... Olhe para o sul... Tudo isso pertence a você... Amém? Agora... Eu gosto disto... Amém? Tudo isso pertence a você... Aqui... O profeta disse em Gênesis 13... 14... E disse o Senhor a Abraão... Depois que Ló se apartou dele... Levanta agora os teus olhos... E olha... Desde o lugar onde estás... Para o lado norte... Do sul... E do oriente... E do ocidente... Porque toda essa terra que vês... Te hei de dar a ti... E a tua descendência para sempre... E farei a tua descendência como o pó da terra... De maneira que se alguém puder contar o pó da terra... Também... A tua descendência será contada... Levanta-te... Percorre essa terra... No seu comprimento... E na sua largura... Porque a ti darei... Você sabe o que é percorrer a terra... No seu comprimento... E na sua largura... Ele não falou nada de altura... Porque ele estava falando da terra... Pode ver... Mas ele vai falar lá na frente de altura... Ele falou de comprimento... E de largura... E Abraão mudou as suas tendas... Amém? Depois que se separou... De Ló... Em plenitude... Ele mudou as suas tendas... E foi para os carvalhais... E foi para os carvalhais... Ele passou... A morar entre os carvalhais... De Manca... Que estão junto a Hebron... E edificou ali um altar ao Senhor... Porque quando você se separa... Você passa a viver entre os carvalhais... Não é um só carvalho... Você observou? Carvalhais... É vários carvalhos... E é onde... Elohim... Se apresentou a ele... Ele estava debaixo... Dos carvalhais... Eram vários carvalhos... Não vou entrar nisso não... Da outra linha, né? Mas vocês cantaram aqui... Um hino chamado... Carvalhais... Vocês não cantaram um hino chamado... Carvalhais... O que significa carvalhais? O Mombrana chamou... O Monevide de carvalho... O Mombrana disse... Nós temos um carvalho aqui... Ele disse... Quando você vai fazer um piquenique... Você sempre procura... Um carvalho... Uma árvore... Frondosa... Uma árvore... Aonde tem sabe o que, irmãos? Uma árvore... A qual tem gerações... Ah... O meu pai veio aqui... A minha mãe veio aqui... Minha bisavó veio aqui... Minha tataravó veio aqui... Olha essa árvore... Amém? Onde que ele mudou? Para os carvalhais... Quando ele muda para os carvalhais... Aí o profeta disse aqui... Que o Senhor confirma o pacto... Fala para ele sobre o pacto... Quando ele separou... Quando ele obedeceu... Então ele disse... Eu lhe farei como... Como o pó da terra... Logo em Gênesis 15... Aí nós vamos em Gênesis 15... Aí nós vamos em Gênesis 15... O profeta citando isso... Gênesis 15... Versículo... Versículo... 4... Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo... Este... Não será o teu herdeiro... Mas aquele... Que de tuas entranhas sair... Ele será o teu herdeiro... Então o levou fora... E disse... Olha agora para os céus... Aí já é a altura... Aí ele falou assim... E conte as estrelas se a podes contar... E disse-lhe... Assim será... A tua... Descendência... E creu ele no Senhor... E imputou-lhe isto por justiça... Ele creu... Senhor... Ele estava... Ele estava... Ele estava... O irmão disse... Falando para Abraão de um pacto... Ele estava fazendo um pacto com Abraão... Só com Abraão... Assim será a tua... Descendência... Disse-lhe mais... Eu sou o Senhor... Que te tirei... De Ur dos Caldeus... Para dar-te a ti esta terra... Para herdá-la... Amém... E disse-lhe... Senhor Deus... Como saberei... Que iei de herdá-la... Como saberei... Que iei de herdá-la... E ele disse... Tome-me... Tome-me... Uma bezerra... Uma bezerra... De três anos... Uma bezerra... De três anos... E um carneiro... De três anos... Uma bezerra... Uma cabra... E um carneiro... Aqui fala da noiva e de Cristo... Bezerra noiva... O carneiro... Cristo... Três... Amém... Perfeição... Toma uma bezerra... De três anos... Uma cabra... De três anos... E uma rola... E um pombinho... E trouxe-lhe todos estes... E partiu-os... Pelo meio... Imagine só... Cortou no meio... As três novilhas ali... Bezerra de três anos... Cortou no meio... A cabra... Veja bem... De três anos... E cortou no meio... O carneiro... De três anos... Porém... A pomba... E o rolinho... Não partiu... Por que que ele não partiu? Se ele cortou todos eles... A pomba... E a rolinha... Não partiu... Ele estava mostrando algo para Abraão aqui... A questão de Abraão... Era... Como que... Ele seria pai de nações... A questão de Abraão é como... Que ele teria um filho... Porque no 15... Ele disse... Senhor... Já estou velho... Já estou velho... Aqui na minha casa... Só tenho... Ele é zero... Não me tem dado os filhos... A palavra do Senhor veio a ele... Ele disse... A palavra do Senhor veio a ele... Ele disse... Abraão... Vem aqui... Vem aqui... Conta as estrelas se puder... Abraão olhou e disse... Assim será a tua... Descendência... E ele creu... E ele creu... Assim será a tua descendência... Abraão creu... Aí... Aí... Ele pergunta para Deus... Eu criei Senhor... Mas como... Como... Saberei que eu hei de herdar... Ele disse... Então... Pegue... Falou para ele... Pegue... Toma a bezerra de três anos... Uma cabra... Um carneiro... E... Um pombinho... E uma rola... E Abraão trouxe isso... Cortou no meio... E pôs cada parte deles... Em frente... Da outra... Cada parte... Coxa com coxa... Quarto com quarto... Certo? Cortou ali... Colocou... A pomba... A pomba e a rolinha... Não partiu... As aves não partiu... E as aves... Desciam sobre os cadáveres... Sobre... Aquele sacrifício... Abraão... Porém... As... Enxotava... E as aves... Desciam sobre os cadáveres... Abraão... Porém... Enxotava... E pôndo-se o sol... Um profundo sono... Caiu sobre Abraão... No tempo... Abraão estava fazendo esse sacrifício aqui... No tempo... Do entardecer... Amém? Vamos ler até... Vamos ler até o final... Para depois vermos o profeta explicando isso para nós... Porque o profeta vai ensinar para nós... E mostrar para nós... Que ele estava aqui confirmando o pacto... Por isso que ele disse... Gênesis 15... Ele confirma o pacto... E depois... Vamos para Gênesis 17... Depois... E ver que em Gênesis 17... Ele aparece depois para Abraão... Depois que Abraão passou... Disse... Por aquela grande prova... Quando Sara... Fez... Com que... Ele... Saísse... Disse o profeta... Da linha... E nascesse Ismael... Lembra? E nascesse Ismael... Ele disse... Deus... Teria matado Sara... Ó... Aqui está uma coisa... Formosa... Porém... Ele disse... Em Gênesis... 17... Quando você chegar em casa... Você leia... Eu não tenho tempo para ler... Mas você leia... Gênesis 17... Tão grave... Gênesis... Gênesis... 14... Gênesis 15... 5 em diante... E Gênesis 17... Está falando de um pacto... Em Gênesis 15... O profeta disse... Essas palavras assim... Ó... Deixa eu pegar aqui... Para lermos... Deixa eu só pegar aqui... Gênesis 15... Gênesis 15... Gênesis 15... Diz o profeta... Na mensagem... Eu estou... Eu estou trabalhando dentro dessa mensagem... Jeová Jireh... Jeová Jireh... Agora... Ele disse assim... Ó... Agora... É... É... Eu estou trabalhando dentro dessas mensagens... Porque ele prega... Vários... Vários títulos dessa mensagem... Eu pego um pouco cada uma... Para montar este quadro... Agora... Deus está dizendo... Para Abraão... Olha o que ele está dizendo... No terceiro pacto... Ele quis dizer... Das três... Vezes... Que ele fala Abraão sobre o pacto... Das três vezes... Ele disse aqui ó... Deus está dizendo a Abraão... Que através dele... Veja bem... O único pacto... O único pacto... Através daquele pacto... Jesus... Somente foi... Uma confirmação do pacto que ele fez a Abraão... Quem foi Jesus? A confirmação do pacto que ele fez a Abraão... E a semente... Depois dele... E este... Era o pacto que Deus estava... Escrevendo... O que ele estava... Escrevendo nesse pacto aqui ó... Que quando Deus... Se tornasse carne humana entre nós... Ele seria partido... Por isso que... Por isso que a bezerra... Foi partido... A cabra foi partida... O que que ele estava dizendo para Abraão? Ele estava... Eu vou lembrar desse... E este era o pacto que Deus estava escrevendo... Que quando Deus se fizesse carne humana entre nós... Ele seria partido... Recorde... Três animais... Três anos cada um... E depois partiu-os pela metade... E... E Deus... Veja bem... E Deus... Levou... Uma parte com ele para a glória... E a outra parte ele enviou aqui... Mas... Esse... Falando sobre esse pacto... Que ele estava escrevendo... Este pacto ali... Eu anotei aqui... O que Deus estava escrevendo... Nesse pacto... É que ele iria se fazer... Carne... Vocês entenderam? Era o pacto que ele estava fazendo com Abraão... Quando ele encontra com... Quando ele encontra com Abraão... Aqui em Gênesis... 14... 18... Nós encontramos Melquisedeque... Melquisedeque... Rei de Salém... Trouxe pão e vinho... E era este sacerdote do Deus Altíssimo... E abençoou... E disse... Bendito seja Abraão... Pelo Deus Altíssimo... O possuidor dos céus e da terra... E bendito seja o Deus Altíssimo... Que entregou aos teus inimigos... Nas tuas mãos... E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo... Por que que Abraão deu o dízimo... Para Melquisedeque? Abraão deu o dízimo para Melquisedeque... Por que... Ele entendeu... Ele viu... O que... Quem era Melquisedeque? Ele viu... Quem era Melquisedeque... Ele sabia... Quem era Melquisedeque... Por que que ele viu... Através do pão... E do vinho... Porque o irmão disse que Abraão era profeta... O pão... E o vinho... Simbolizava... O Novo Testamento... Ele estava falando... De um Novo Testamento... Por isso que Jesus disse... Por isso que Jesus disse... Ele disse... Este cálice... É... O Novo... Testamento... No meu... Sangue... Fazer... Isso... Todas as vezes... Que comer-lhes... E beber-lhes... Em memória... Toda vez que você come o pão... E bebe o vinho... Algo vem a sua memória... O que que vem a sua memória? Um pacto... Uma aliança... Uma promessa... E ele é fiel para cumprir a sua promessa... Abraão creu... Por isso que Jesus disse... As portas do inferno não prevalecerão contra ela... Você vence... Você luta... Você espera... Porque você sabe de um pacto... De uma promessa que foi feita... O que... Irmãos... O que Jesus estava escrevendo nesse pacto? Gênesis... Dezessete... É melhor... Gênesis quinze... Nove... O que que ele estava escrevendo aqui? Quantas coisas você vê aqui... Aprofundando isso... O que que ele estava escrevendo aqui... Com uma bezerra de três anos... Uma cabo de três anos... Um carneiro de três anos... Uma rola e um pombinho... O que que ele estava escrevendo aqui? Ele estava escrevendo... O que que ele estava mostrando? É aquele hino que nós cantamos, né? Pastor Marcelo... Ajuda-me a lembrar... Aquele hino que nós cantamos... Que diz assim... Não... Que diz assim... É... Em Tamarissara... Sua... Como é que é aquele hino que o Eduardo fez? Em Tamar... É... Sua esposa era o mistério que... Sondia... Ele fez... Sondável travessia... Desoriginal... Lembra... O começo desse hino... Como é que é o começo desse hino? O... Por amor... Logos... Para a amplidão... Presta atenção... Zio... Dessa... Inicidão... Se estava só... Por amor... Milhões de anos... Mente arquiteta... Um plano... E tira parte de si mesmo... Que... Que... Tempo... Pagaria... Assim... Tira... Contraria... Outra... Vez... Não é assim... Não é assim... Tá... Esse hino... Inspirado... É um hino inspirado... Irmãos... Não é... Porque... Os cantores... Eles são inspirados... O que que escondia atrás dessa escritura aqui... Ele estava escondendo... Ele estava escondendo algo... Um mistério aqui... Amém... Vocês viram aqui... Ele estava escondendo um mistério aqui... Ele estava falando de um pacto aqui para Abraão... Então... E ao cortar aqui... Vocês vão ver o que que o profeta fala... Desse pacto... Na mensagem... Deixa eu só pegar aqui... A semente... De Abraão... Será que eu trouxe aqui... Pastor Marcelo agora? Deixa eu ver com calma aqui... Que eu acho... Aqui... Presta bem atenção... Abraão... E sua semente depois dele... Abraão e sua semente depois dele... Estou baseando... No parágrafo 75... Notem Gênesis 15... Quando ele ensinou a Abraão... Uma separação... Quando Abraão estava pronto... Para ser separado em Cré do Ló... Um membro... Moro da igreja... Quando Ló foi para Sodoma... E tornou-se prefeito... E construiu uma bela igreja... Alguma coisa... O que quer que tenha feito... Então Deus se encontrou com Abraão... E eles ofereceram um sacrifício de sangue... Para a separação... E confirmou... O pacto com Abraão... Amém? Pois sem derramamento de sangue... Não há separação do pecado... Veja... O que aconteceu? Ele tomou os animais... E os cortou no meio... Abraão assistiu aquilo até... Veja bem... Até o sol se pôr... E caiu... Um profundo sono... Sobre... Abraão... E quando ele notou o profundo sono chegando... Aquilo significava a morte... E isso é para todos nós... E isso é para todos nós... Então Abraão... Quando... Lá no verso... Quer ver? Doze... E pondo-se o sol... Um profundo sono caiu... Sobre... Abraão... Isso é a morte... Significa... A morte... O meu irmão está dizendo... Vocês viram o que está escrito aqui? Vamos aprofundar aqui... Significa a morte aqui... Ah... Se... Olharmos... Através de um ângulo denominacional... Abraão foi dormir... Abraão foi dormir... Se olharmos superficialmente... Abraão deve ter puxado um... Um colchão de pai... Umas palavras... E dormiu lá... E depois acordou... O Mombrana está dizendo aqui... Aquilo... Estava significando... Aquele profundo sono que bateu em Abraão... Estava significando a morte... Estamos todos... Todos indo para aquele grande... Sono eterno... Nós notamos que imediatamente depois disto... Ele olhou adiante dele... E um grande horror... De escuridão... E uma... Fornalha fumegante... Você está acompanhando a sua Bíblia? Sim... Tá? Olha lá... Nós estamos em Gênesis 15 e 13... Certo? Não veio no 12... Um sono... E eis... Um grande espanto... E grande escuridão... Caiu sobre ele... Então disse... Abraão... Então disse... Abraão... Saibas... De certo... Quando caiu isso... Ele saiba... De certo... Que peregrina... Será... A tua... Descendência... Em terra... Alheia... Vocês entenderam... Irmãos... Por que... Em Apocal... Em Malaquias... Capítulo 3... Eles desejavam encontrar com o anjo do pacto? Eles desejavam encontrar... Porque o encontro com esse anjo... Ela... Seria a confirmação do pacto... Olha... Porque... Pula um pouquinho... Pula um pouquinho... Vamos pular um pouquinho aqui... Ou melhor... Vamos ir aqui... Eu vou vendo isso aqui... Ele fala de uma escravidão aqui... Para Abraão... Ele não está falando só para Abraão... É Abraão... E sua semente... Depois dele... Então... A semente real de Abraão... Nos dias de hoje... Pode ter visto... Uma era escura lá atrás... Pode ter visto... Uma era escura lá atrás... Amém? Vocês estão entendendo? Uma morte sobre a terra... Porém... Ela também tem que olhar... Que ele disse... Ela vai ficar... Quatrocentos anos... Mas também... Eu julgarei a nação... A qual ela tem de servir... E depois sairá... Com grande riqueza... E tu irás... A teus pais em paz... Em boa velhice será sepultado... E a quarta geração... Tornará para cá... Glória a Deus... Aleluia... Essa quarta geração... Quando começou a ler... Dizem... Há uma promessa... Que nós voltaríamos... Para a nossa terra prometida... Aleluia... Aleluia... Obrigado Senhor... É como Daniel... Daniel entendeu... Pelos livros... Que era o tempo dele sair do cativeiro... Ele entendeu... E nós entendemos... Nós estamos entendendo... E entendemos... A hora que nós estamos... Vivendo... Por isso que o profeta disse... Eles não querem que você... Pegue a escada e suba não... Eles não querem... Fica só lá embaixo... Ele disse... Mas eu sou... Eu sou o filho de Abraão... O que quer dizer filho de Abraão? Eu sou corajoso... Eu sou guerreiro... É... Abraão era guerreiro... Abraão era corajoso... Abraão creu em Deus... Isso foi imputado... Como diz isso... Agora quer ver... Como que nós somos... Eu vou colocar uma partezinha aqui... O profeta disse assim... Quando o profeta... Teve a visão... Do esquilo... Que era o inimigo dele... Que pulou... E bateu no peito... E caiu no chão... Ele disse... O meu inimigo está morto... Mas ele foi para o médico... Quando ele vai no médico... O médico disse... Não... Não... Isso aí... Você vai ficar com isso... Ele disse... Como... Filho... De Abraão... Eu não creio... No que o médico diz... Não foi isso que ele falou? Ele falou bem assim... Como filho... Por que como filho de Abraão? Porque ele sabia... Que havia um anjo do pacto... Que deu... Uma promessa para Abraão... E a sua... Semente... Depois dele... Ele disse... Como um filho... Como semente de Abraão... Eu não creio... No que o médico disse... Como semente de Abraão... Eu não creio... Essa semente de Abraão... Ela é guerrida, irmãos... Não é... Não é... Não segura ela não... Ela olha para o norte... Ela olha para o sul... Ela olha para o leste... Tudo isso me pertence... Ela olha para a mensagem... Conforme vai se abrindo... Isso é meu... Isso é meu... Os selos é meu... Entender as setaças... Eu tenho que entender... Entender sobre as vigenessas... Eu tenho que entender... Entender sobre os trovões... Eu tenho que entender... Entender sobre o mistério... Da transladação... Eu tenho que entender... Isso me pertence... Isso me pertence... Ah... Mas é muito alto... Muito profundo... Eu vou pegar a escada... Amém? Eu vou pegar a escada... Nem que você sobe um degrau... Por ano... Ou por mês... Ou por dia... Vai devagar... Mas eu... Vou subir... Hoje eu subi um degrau... Ninguém vai fazer eu descer... Amém? Quem que fez lá... Nemias descer? Desce... Não... Não desço... Não desço... Eu tenho uma obra a fazer... Não vou descer... Não... Agora que eu comecei a subir... Eu vou descer... Não... Pode vir o Sambalate... Pode vir os Tobias... Desce... Ameaça... Irmão... Eles trabalham aí... Ameaça... Desce... Não... Não desço... Não desço... Não vou descer mais não... Depois que eu comecei a subir... Porque você vai dando um passo... Você vai subindo... Amém? Obrigado Senhor... Vocês estão entendendo irmãos? Sim Senhor... Amém... Preste bem atenção então... O que que ele... O que que ele dá um sono a Abraão? O sono... Vocês entenderam o que? É a morte... Aquela fumaça... Ela aparece no 17... Ó... E sucedeu o que? Posto o sol... O que quer dizer posto o sol? No entardecer... Certo? Amém? Houve escuridão... E eis um forno de fumaça... Uma humana disse... O que é isto? Uma forno... Uma fornalha fumegante... Isso é um inferno... Escuta... Isso é um inferno sobre a terra... Então... A morte... Né? E o inferno... Olha o que que estava acontecendo em Gênesis 15... Deus estava falando... E mostrando para Abraão... O que iria acontecer... Haveria uma morte... Haveria um inferno... E o inferno seguia... Aqui... É o cavaleiro amarelo aqui irmãos... Aqui é os selos aqui... É o quarto selo aqui ó... É o quarto selo... Ele falando sobre o quarto selo aqui ó... Falando sobre o quarto selo... Através do vale da sombra da morte... Todo homem vai ao inferno... E é ali aonde ele pertence... Porém... Olha o que ele disse... Porém... Então logo... Além daquilo... Ele disse... Além daquilo... Veio uma luz... Branca... A Bíblia disse... Uma tocha de fogo... Vocês viram aí? Teve a escuridão... E eis um forno de fumaça... E uma tocha de fogo... E a tocha de fogo... Passou... Entre aquelas metades... Aí uma mãe disse... O que é essa tocha de fogo... Que passou... Entre os dois cortes de carne? Ele disse... Essa tocha de fogo era o anjo... Era aquela coluna de fogo... Que guiou Israel no deserto... Passou ali... Vocês estão entendendo? Quem é o anjo então? O anjo... Escuta... O anjo... Do pacto... Qual o pacto? O pacto que ele fez a Abraão... E a sua... Semente... Depois... Dele... Que pacto que ele fez? O pacto... Que ele fez com Abraão... É que ele iria se fazer carne... Carme... Isso... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou me fazer carne... e eu vou redimir a minha esposa. Ele estava falando para Abraão, Abraão viu, e Abraão creu, estava ligado com o Melquisedeque, olha o que o profeta vai dizer, mas eu estou aqui, Abraão tendo a aliança confirmada para ele, pelo Senhor Deus, de como ele iria tomar Abraão, e fazer dele um pai de nações, como ele iria salvar Abraão, e sua semente, ele estava fazendo a confirmação da aliança pelo sangue derramado, dos animais limpos, oferecido, lá era sangue de animais, mas depois o anjo do pacto, eles desejavam encontrar esse anjo, todos os, a descendência de Abraão, natural, de Isaac, desejava encontrar com esse anjo do pacto, por isso que Malaquias disse, e ele vai vir no seu templo, e ele vai se fazer carne, e eles estavam desejosos, eles estavam buscando, eles estavam esperando, encontrar o anjo que encontrou com Abraão, em carne humana, humana, o Messias, e a sua semente hoje, o que ele, o que essa semente está fazendo, como que eles estão entendendo esse pacto, agora, como nós fazemos uma aliança, aí ele vai explicar, como fazemos uma aliança, digamos, por exemplo, aí ele vai dizer, como que se faz uma aliança, aí ele disse assim, ó, ele fala, irmão, levante aqui apenas por um minuto, irmão, vem aqui um pouquinho, meu irmão, vem aqui um pouco, o Mombrana, disse, como que nós fazemos um pacto, ele fala para o irmão levantar, irmão, irmão Carson, vem aqui um pouquinho, o nome do irmão é? irmão, Alexandre, vamos fazer uma aliança, um pacto, ok, vamos? vamos, tá, eu vou estar pregando lá em Aguaianás, o irmão vai lá no culto, tá bem, opa, vai, e agora? você viu o que que é o aliança, o pacto? tá vendo? aí ele disse assim, fazemos um pacto, aí ele disse aqui, irmão, irmão Brana, você virá a Miami para a reunião, eu diria, bem, irmão Carson, eu diria, bem, eu creio que sim, tudo bem, vamos apertar nossas mãos, isso é uma aliança, nós estaremos lá, faremos o pacto dessa forma, essa é a maneira que fazemos um pacto, vamos se encontrar lá, olho no olho aí, amém, você viu como é que é um pacto? viu o que que ele estava falando para Abraão? agora ele vai dizer assim, no Japão, no Japão, eles fazem diferente no Japão, eles normalmente, eles saem para comer, escuta, eles saem para comer, os japoneses, pegam um pequeno punhado de sal, e jogam sal um no outro, viu, vamos combinar o seguinte, é assim, assim, como que eles confirmam o pacto? joga o sal, vocês entenderam irmãos? você sabia que a Bíblia fala de pacto de sal ou não? vamos achar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, sal, quer ver? vamos ver se achamos aqui, em crônicas, eu creio que é crônicas 18, crônicas 13, 5, olha, crônicas, segunda crônicas 13, preste atenção, olha só, depois a Bias em pé, em cima do monte, Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse, ouve-me Jeroboão e todo Israel, porventura, não vos convém saber, que o Senhor Deus de Israel, Deus, escuta aí, para sempre, a Davi, a soberania sobre a igreja, a ele, e aos seus filhos, por uma aliança de sal, por um pacto do que? de sal, está vendo só? e Jesus também falou sobre esse pacto de sal, para os discípulos, vós sois, o sal, da terra, eu tenho um pacto com vocês de sal, então vocês tem que ser sal, porque eu tenho um pacto de sal com vocês, sois a luz do mundo, amém? vocês ouviram aqui? então o profeta está dizendo, que os japoneses faziam pacto de sal, amém? vocês entenderam? então tem um pacto, que pega na mão, certo? esse é o mais tradicional, porém é raro aqueles que cumprem, eles fazem o pacto, e não cumprem muito não, aperta na mão, não sim, combinado, tudo certo, pois não cumprem, o sal também, porque se o sal, se você não cumpre o pacto de sal, ele disse, o sal, que você não cumpre o pacto de sal, serve só para ser pisado, ele disse, porque o sal, sem sabor insípido, para que ele serve? para nada serve, o fim dele é ser pisado, aí ele disse, mas, olha aqui, nos dias de Abraão, nos dias de Abraão, você sabe como eles faziam um pacto, lá nos países orientais? eles, pegavam o animal, eles ficavam entre as partes mortas do animal, ele matava o animal, e cortava o animal no meio, lembra que ele pediu para Abraão cortar o animal no meio? certo, vocês lembram? lá em Gênesis 15? cortava o animal do meio, e escrevia na pele do animal, ou de um cordeiro, o que quer que fosse, e fazia, essa escrita judaica, a aliança, então ele partiu no meio, o animal, e escrevia, o pacto, essa, não irmãos, não escrevia no papel, não jogava sal, e não apertava a mão, ele escrevia, na pele de animais, e, veja bem, e sobre, esse corpo do animal morto, eles faziam um juramento, que se eles quebrassem aquele pacto, que eles fossem cortados em pedaço, como aquele animal morto que estava ali, então Deus sabia, que ele teria que se fazer carne, e pagar o preço, o pacto, e ser cortado no meio, prestem atenção para você, então eles tomavam a pele, e rasgavam, vocês entenderam irmãos, rasgavam a pele, uma tinha uma parte, e outro mantinha a outra, então, quando essa aliança, fosse trazida de volta, ou quando a aliança se cumpria, então as duas partes, tinha que se encaixar, e formar aquela pele, então as letras, se encontrava letra, por letra, dá para você entender isso? letra, por letra, para ler, o que estava escrito ali, esse era o pacto, e para confirmar aquele pacto, o anjo, desceu ali, e passou, e jurou, por si mesmo, passou ali, para confirmação, daquele pacto, então, quando essa aliança, fosse trazida de volta, ou quando a aliança, se cumpria, então essas duas partes, tinham que se encaixar, e formar aquela pele, vocês estão entendendo? e então as letras, se encontrava letra, por letra, e esta era a forma, que a aliança, foi confirmada Abraão, ele estava lhe mostrando, o que ele iria fazer, nos tempos, por vir, através, da semente real, que ele prometeu, ainda que ele, não tivesse filhos, ele havia prometido, o filho, que ele o teria, ele tinha 75 anos, Sara, 65 anos, quando a promessa, foi feita, mas Deus mantém, Deus manteve, sua promessa, com ele, porque Abraão, manteve, a fé em Deus, e todo o tempo, ao invés, de ficar mais fraco, Abraão, ficava mais forte, esse aqui, eu falei para a igreja, no cu de quarto, eu só falei, só sobre isso, falei, se vocês fossem embora, nessa noite, pensando nisso, nunca mais, vocês seriam preguiçosos, porque ele disse assim, que a semente de Abraão, não é preguiçosa, ele disse, a semente de Abraão, se você é realmente, uma verdadeira semente de Abraão, ao invés, de ficar mais fraco, conforme os dias passam, você fica, cada vez, mais, forte, você encontrou, uma semente de Abraão, para você ver aí, ah, hoje não sei, se eu vou na igreja, não é semente de Abraão, eu não sei, estou pensando em parar, não sei se eu faço isso, não, ele disse, a semente de Abraão, fica mais forte, vocês entenderam, ah, bem, a minha avó, a minha mãe, ele disse, quando ele fala isso, ele fala sobre, sobre, a hora que nós estamos vivendo, agora, quando você se torna preguiçoso, bem, ah, eu ouvi essas coisas, não é semente de Abraão, a semente de Abraão, não volta atrás, a semente de Abraão, não volta atrás, eles não ficam, para cima e para baixo, dentro e fora, se desviam um dia, e vão à igreja outro dia, e depois sai, não, não sei se eu firmo, não sei se eu fico, não sei se eu vou, ele disse, a semente de Abraão, permanece firme, por que que ela permanece firme? porque ela se encontrou, com o anjo, do pacto, amém, 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 vocês entenderam, como era feito o pacto? agora, então, você vê, ele disse, este pedaço, que havia naqueles dias, não tecido, mas uma pele, era partida, um homem, ficava com uma parte, Jesus Cristo, e outro homem, ficava com outra parte, a noiva, então, quando o pacto, fosse trazido, a sua, plenitude, então, eles se ajuntariam, novamente, Cristo, e a igreja, tudo, que ele derramou, em Cristo, ele agora, derrama, na igreja, você vê, o espírito, que entra em você, é, então, quando o pacto, fosse trazido, a sua plenitude, então, eles, se ajuntariam, novamente, e não haveria, forma, de personificar isto, irmãos, não tem forma, de personificar isto, porque, aqueles, dois, pedaços, tinham que ser, exatamente, iguais, na pele, e, e, também, nas escritas, escuta, não, somente, na pele, na pele, e, nas escritas, amém, por isso, que Paulo, o Paulo, é, o Morena fala, que Paulo, era profundo, não fala, esse Paulo, Pedro diz, tem coisa, que ele escreve, olha, é difícil de entender, quando Paulo disse assim, falou assim, eu vou ter que ficar escrevendo uma cartinha, para vocês, para dizer que vocês são bons membros de igreja, vocês são a carta escrita, na pele, epístolas, escritas, e lidas, por todos os homens, eles tinham que se encaixar, letra por letra, vocês entenderam, irmãos? Esse, é o pacto, confirmado, aí, o profeta, e diz assim, olha, ele vem, ele vem, quando ele está falando sobre isso, pastor, da onde o senhor está tirando isso? o Mombrando prega, essa mensagem aqui, o pacto de Abraão, confirmado, não é só o pacto, mas é o pacto, o que? Confirmado, confirmado, ele vem, e ele, aí ele faz uma pergunta assim, olha o que que ele faz, uma pergunta, por meio, olha que interessante isso aqui, quando ele chega em Abraão, em Gênesis 15, aí, não sei se vocês perceberam, que a rolinha e o pombinho, não? Não, por quê? Diz, porque a rolinha e o pombinho, significava a cura divina, e a cura divina, não é só no antigo testamento, porque o sangue de animais, presta atenção, o sangue de animais, foi só no antigo testamento, cortar animais, sacrificar animais, foi só no antigo, depois do novo testamento, não sacrificou mais animais, ele disse, então tem pessoas que disse, que a cura foi só no antigo testamento, ele disse, não, a pombinha, e a rolinha, não foi partido, porque a cura divina, tanto está no pacto, do antigo testamento, como no pacto, do novo testamento, ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, ele é Jeová, que cura, as nossas enfermidades, Jeová, Jeová, que sara as nossas enfermidades, os sete nomes, reitivos, de Jeová, Jeová, Rafa, vocês entenderam, o Mano explica, por que que ele não partiu, a pombinha e a rolinha, por que que ele não cortou, não, a pombinha deixa inteira, porque eu sou o senhor que sara, porque a cura, ela está dentro da expiação, o Mano diz, o penhor, o penhor, o Espírito Santo em nós, ele disse, é um selo, da nossa transformação, ele disse, mas a cura divina, também é um penhor, ele disse, ele fala, a cura divina, também, é um penhor, que os nossos corpos, não terão mais enfermidades lá, por isso que ele cura, ele disse, ele cura, aí o profeta disse, o que que ele estava falando, por meio daquele pacto, por meio disto, saberás que, o meu pacto, Abraão, por meio disto, você vai saber, aí ele disse, Abraão sendo espiritual, ele ficou sabendo, por que, isso é exatamente, o que Deus fez, ele tomou sua semente, do pacto, cuja semente era, a que foi prometida por fé, Cristo foi o pacto de Deus, levou para o Calvário, assim como Abraão, o fez com seu próprio filho, aí você entende, por que que Abraão, levou Isaac, para ser sacrificado, ele estava dentro de um pacto, irmãos, ele não ia, ele não ia, quebrar o pacto, com o anjo, ele foi sacrificar, ele disse, ele foi sacrificar, os seus filhos, o seu filho, aí o profeta disse, agora, olha o que que ele vai dizer, agora, quando o pacto, foi confirmado, no Calvário, ele levou ao Calvário, e partiu em pedaços, partiu em pedaços, ele ressuscitou, o seu corpo, na manhã de Páscoa, e, se assentou, a destra do seu trono, mas o espírito, que estava nele, ele devolveu, para a igreja, assim que a igreja, quando esse pacto, chegar, na sua plenitude, por que plenitude irmãos, plenitude, quer dizer, uma obra, completa, você está entendendo, a plenitude, quando chegasse o tempo, em que o pacto, tivesse que ser, colocado, juntos, vocês estão entendendo, um tempo, que isso seria colocado, juntos, vocês já viram, falar muito, sobre a etiqueta, do chinês, não já, por que, como o Brana, falava da etiqueta, do chinês, ele estava se referindo, a esse pacto aqui, esse pacto aqui, ele estava se referindo, porque ele dizia assim, ele contava a história, da etiqueta, do chinês, dizendo, que o chinês, lavava as roupas, tinha uma tinturaria, quando as pessoas vinham, não sabia falar inglês, ele não sabia, então, deixava a roupa, para lavar, aí irmãos, prestem atenção, ele dava um prazo, para vir buscar a roupa, prestem atenção, é, você já levou, alguma coisa, para arrumar, uma assistência, ele não dá um prazo, não, não dá, ou um sapato, alguma coisa, daqui, quando que eu posso vir buscar, não é assim que você fala? você já teve essa experiência? o que que ele fala para você? é? o que que ele fala? ó, daqui dois dias, amém? daqui três dias, vem buscar, e dentro do pacto, o que que ele falou? pode ver, o que ele falou ali, a sua descendência, vai ficar quatrocentos anos, ele falou a data, ele falou para Abraão, ó, é quatrocentos anos, e depois, e depois ela vai voltar, para Daniel também, ele falou, setenta anos Daniel, e para nós também, ele falou, sete era, na última era, ó, na última era, é que o anjo forte vai descer, vocês estão entendendo? é na última era, na voz do, sétimo anjo, é na voz do sétimo anjo, que você tem que, que vir, com a parte do contrato, do pacto, para quê? para pegar a roupa, o corpo, transformado, é simples, não é irmãos? simples, tá, mas não é tão simples assim, porque a outra parte, a outra parte, tem que estar escrita, na pele, tem que ser, pele, e escrita, aí o profeta, usa essa expressão assim, ele usa essa expressão assim, quando chegar a plenitude, quando o pacto, for confirmado com Deus, a igreja, as pessoas, que entram no corpo, para ser a noiva, será exatamente, o mesmo espírito, que estava em Cristo, fazendo as mesmas obras, com o mesmo ministério, e mesmo poder, e se unirá, e será, a mesma palavra, por palavra, confirmando o pacto, aí ele disse, agora, olhe, hoje, e veja, o que vemos hoje, e nos demos conta, como eu disse, sobre a pirâmide, aí eu estava estudando a pirâmide, irmãos, o momorana disse, o que faz a pirâmide, escuta, ser a pirâmide, é, a cabeça, se não tem a cabeça, chama-se, tronco, chama-se pirâmide, entroncada, tronco, só o tronco, aquela cabeça, quando se une, aí é chamada-se, pirâmide, sem a cabeça, não é uma pirâmide, sem a cabeça, não é a estatura, de um homem perfeito, aí, aí eu fui buscar isso, está na mensagem, o único lugar, de adoração, provido por Deus, pastor, eu citei isso aqui, é, eu citei isso aqui, e queria que vocês, vissem isso, vamos ver se eu acho, essa citação, mas depois vocês vão ver, a mensagem, o único lugar, provido, por Deus, parágrafo, 217, eu li isso aqui, há muito tempo atrás, e, eu não trouxe, essa mensagem, e eu estava, meditando, eu citei isso, ontem ali, em São Roque, eu citei ali, pastor Marcelo, depois eu fui ver, para confirmar isso, 217, vocês querem ver, o que ele cita aqui, quer ver, preste atenção, ó, ele edificou, a mensagem luterana, e eles denominaram, estava crescendo, está vendo, o escabelo, então, ele fez crescer, até a parte, da perna, a metodista, e assim por diante, ali é onde, ele edificou, a sua igreja, sobre a sua palavra, agora, ele não é, todo pé, ou todo coxa, ele é um corpo, e agora, é a parte, do coroamento, você notou, a pirâmide, o que, eu não prego, uma religião, de pirâmide, agora, no entanto, a primeira bíblia, que foi escrita, foi escrita no céu, você notou, a virgem, né, então, ele disse, agora, deixa eu só ver aqui, é, ele fala aqui, agora, a pirâmide, sendo essas fundações, subindo até a câmara do rei, pouco antes de chegar, a sétima muralha, há uma pequena, plataforma, de apresentação ali, aonde, um mensageiro, sai para trazê-lo, ao rei, o mensageiro, João Batista, que apresentou, o rei, você viu que nós vemos, Malaquias 3? O que que ele apresentou? O anjo do pacto, vocês entenderam, foi João Batista, que apresentou, o anjo do pacto, feito carne ali, apresentou, o anjo do pacto, vocês entenderam irmãos? Agora, mas a pedra angular, foi rejeitada, não sabem, a pedra angular, ou seja, não sabem aonde está, porque é uma pedra rejeitada, ele disse, mas, essa, é a pedra, que coroa, a coisa toda, olha o que que ele vai dizer, que, a torna, a pirâmide, vocês entenderam? O que que a torna, a pirâmide? a pedra, que torna a pirâmide, vocês entenderam irmãos, que fecha, através das, sete, eras, completa da igreja, acrescenta a graça, acrescenta isso, acrescenta isso, as sete, acréscimo, o último, é Cristo, o anjo do pacto, quem que é o último? Cristo, o anjo do pacto, mas, para que que ele vem? Aí, a irmã, ela vai dizer aqui, para que que ele vem? A pedra principal, que foi rejeitada, terá que regressar, o pacto, a vida, que estava em Cristo, está na igreja, o Espírito Santo, todavia, o mundo, não me verá mais, mas, vós, nos vereis, aí, ele disse, e as obras, que eu faço, vós, a fareis também, qual é a igreja, do pacto confirmado? Ele faz uma pergunta, qual é a igreja, do pacto, confirmado? Toda semente, de Abraão, é herdeira, da promessa, se você, todavia, não recebeu, o Espírito Santo, você, nunca entrou, no pacto, de Deus, qual é a igreja, do pacto, confirmado? Não, tem personificação, irmãos, não fica, não fica subindo, descendo, e uma hora, está na igreja, outra hora, não está, eu disse, a semente de Abraão, ela é forte, cada dia, ela é mais forte, esse culto de hoje, é forte, pode esperar, o culto de amanhã, vai ser mais forte, do que esse, amanhã, você vai estar, mais forte, do que hoje, por que, que você, vai estar mais forte, porque está mais próximo, vocês entenderam, irmãos? Estão, sendo abençoados? Até as 10, né pastor? Já foi, né? Passa rápido, não passa irmãos? Mas, eu senti bem, no meio de vocês, né? Tinha muitas coisas, para falar, eu preguei, ali em São Roque, aí entrei um pouquinho aqui, quero terminar ali, em Guaianazas, falando sobre isso, os irmãos que nos acompanharam, nós vamos ver, irmãos, que, o que é essa confirmação? Qual é a igreja do pacto? O que? Confirmado. Confirmado. Então, o que é a confirmação? Porque aí, o Mombrando prega assim, ó, uma mensagem intitulada assim, ó, ele prega assim, confirma, como é que eu anual a mensagem? É, confirmação, assim, confirmação da comissão. O que? Confirmação do que? Confirmação da comissão. Opa, nós temos uma comissão, obra maiores do que essa fareis, é uma comissão, irmão. Tá, mas pra ter essa comissão, pra fazer isso, tem que ter o que? A confirmação, a confirmação da comissão. Então, o anjo chega para Gideão e fala o que pra Gideão? Varão valoroso. Não fala assim pra Gideão? Vai nessa tua força, Gideão, que tu libertarás a Israel. Ele diz, mas senhor, como que eu vou fazer isso? tinha que ter uma confirmação da comissão. obra maiores do que essa fareis. É gostoso cantar. Obra maiores que essa. É bom cantar, mas quero ver qual é a igreja que tem esse pacto confirmado em sua vida. vamos ver isso lá em Guaianazes, pastor, vamos ver isso. Eu quero entrar isso lá em Guaianazes, vamos ter mais um culto, vou entrar um pouquinho mais, se vocês depois quiserem acompanhar. nós entendemos o que é pacto, entendemos? 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 Creio que isso vai te ajudar na caminhada cristã. Não vai? Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, um pouquinho da palavra compartilhada nesta noite para a igreja local, que eles possam meditar profundamente nisso. O tempo passa tão rápido, mas isso se torna tão agradável para nós que nos envolvemos nisso, Pai. Que esses irmãos que ouviram a palavra possam meditar profundamente nisso, Pai, nesta noite. Há um pacto que foi feito para Abraão e sua senhora. E ele passou com uma tocha de fogo. O anjo passou entre aqueles dois pedaços, dizendo, é assim que eu vou fazer com a minha cacassemente real. É assim. E eles desejavam encontrar este anjo. E nós temos visto o mesmo anjo que foi prometido na última era da igreja. Na voz do sétimo anjo. Ele desceu como o anjo do pacto para confirmar a noiva essa outra metade. E nós podemos ler e nós podemos entender e nós podemos viver. Aleluia. Ajuda-nos, Pai, nessa caminhada. Esses irmãos que ouviram, todos que acompanharam. em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Com seu povo seu Pai guardará Agora você entendeu o que ele guarda. Aleluia. Aleluia. 127. Porque estamos afligidos a novos. A novos. E a novos. Quebrado O amém Devemos buscar Em nossos Coração Para ver Onde Tava Tava Nossas Vontades Ele nos fortalecerá E Ele Nos fortalecerá Ele nos Quebrancou Mas nos Restaurará Quando Caímos Nos Levantará Nos Seria Mas está Aqui para Curar O Seu povo Seu Guardará Guardará Devemos Buscar Em Nossas Vidas Parabéns Parabéns Onde Falhando Elevando Nosso Coração Ao Ao Nosso Deus E A Nossas São Ele Nos Quebra Sol Mas Nos restaurará Quando Caímos Nos Levantará Nos Perigo Mas Está Aqui Para Morar Com Seu Toro Seu Pai Guardará Ele Nos Quebrou Mas Nos Restaurará Quando Caímos Nos Levantará Nos Feriu Mas Está Aqui Para Morar Com Seu Po Seu Pacto Guardará Com Seu Po Seu Pacto Guardará Com Seu Po Seu Pacto Guardará Nós Nós Fomos Ensinados Depois De Uma Mensagem Assim Nós Comentamos Nada De Púpto E Sim Despedimos A audiência Senhor Deus Só nos Resta dizer Muito obrigado 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 Qual é a igreja do pacto confirmado Qual é a igreja do pacto, não só do pacto, mas do pacto confirmado Deus Deus Abençoe o pastor Maurício, sua família, seu povo Se nota a qualidade, né? Agradecemos a igreja de caçador, de pato branco e outras igrejas aqui em ele da assistência, né? Outras famílias, outros lugares, que cedeu ele um pouquinho para nos abençoar aqui Que o Senhor possa abençoar sua família e seu ministério Estamos muito agradecidos Obrigado Senhor Pelo Senhor ainda poder falar em carne humana Em nosso meio Estaremos ainda aqui mais fortes Mais fortes E sabendo que nós somos Os crentes A igreja Do pacto Confermado Que o Senhor possa abençoar o retorno de cada um E A irmã Fabiola Que estava enferma Tenho certeza Como foi falado aqui Que as aves significavam a cura Que ela receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo Posso estar em nosso meio A irmã Célia que está viajando lá E está lá em Joinville Possa voltar em nosso meio em breve Para poder desfrutar Deste tempo maravilhoso que estamos vivendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós estamos muito agradecidos E a Aninha que nós já oramos por ela Que ela possa crescer Debaixo deste pacto Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém Deus abençoe irmãos Deus abençoe Muito Bom vê-los O rosto de vocês Foi muito bom Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Deus abençoe também os da internet Deus abençoe 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 Deus abençoe